Grande perigo com o Bruno China a cabecear e ainda arrumate o golo! É do Leixões! Rafael Porceles Aqui a entrada da equipa de Matosinhos, apenas 3 minutos a cumprir o 4º minuto de jogo neste aqui no Estádio Municipal de Portimão com o primeiro Bruno China a tirar ao posto como referiste e depois Porceles, Rafael Porceles, ele que é o melhor marcador da equipa do Leixões a fazer o seu nono golo do campeonato